Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, quem aí se preocupa com as mãos? A mulherada vai chegando aí a idade, vai se preocupando com o colo, pescoço, rosto e acaba esquecendo das mãos, gente. E sim, as mãos podem muitas vezes entregar a idade. Muitas vezes você pode ter uma mão mais envelhecida até do que o seu próprio rosto. Então, vamos cuidar delas hoje? Vamos cuidar das mãos. Se você tem manchas nas mãos decorrente de sol ou de idade mesmo, essa dica é excelente pra você. Vamos ficar com essas mãos aí bem mais jovem. Aqui, gente, eu tenho a aspirina. Aquela aspirina que você encontra facilmente em qualquer farmácia. A aspirina, ela tem a ação de remover aquelas manchas, gente. Porém, antes que muita gente surja essas dúvidas aí, eu vou falando que não pode passar no rosto essa receita. Apenas nas mãos, tá bom? Aqui eu tenho o mel que vai entrar com a função hidratante e ajudar para que as ruguinhas fiquem bem longe das suas mãos também, tá? Gente, pra fazer é muito simples. Aqui eu já peguei dois comprimidos de aspirina e amassei pra antecipar um pouco o nosso vídeo e não ficar muito longo, tá bom? Amassei aqui duas aspirinas, tá? E vou colocar aqui nesse recipiente. Olha só, gente, a receita é muito simples, porém muito potente, tá bom? Tem gente que não dá muita coisa por ela por ser tão fácil e tão simples, mas ó, é sensacional esta dica, tá? A quantidade do mel que nós vamos colocar, vai usar aí a colher de chá como medidor, porque vão ser duas colheres de chá, tá bem? Duas colheres e você vai mexendo aí aos poucos essa receitinha, gente. É só isso. Mas olha só, presta atenção. Amassa bem aí a aspirina. Aqui eu fui um pouco ansiosa, acabei deixando um carocinho muito grande e acaba dando trabalho na hora de finalizar a receita. Então, quando você for amassar aí os dois comprimidos, amassa bastante pra você fazer que nem eu fiz aqui, ó. Acabei tendo até mais trabalho, tá bom? Olha isso, gente. E aí você vai misturando até você perceber que ficou uma consistência um pouco mais homogênea, que não foi muito o meu caso, porque eu não amassei muito bem ela antes, né? Mas depois disso, não tem segredo. Com as tuas mãos totalmente limpas e secas, tem que estar sequinha, gente, sem suor, pra que assim a pele possa absorver melhor a nossa receitinha, tá bom? Vai fazendo uns movimentos circulares pra que possa até mesmo, gente, esfoliar um pouco essa região também. À medida que esfolia, a receita vai entrando aí na pele. Gente, essa dica é maravilhosa pra quem já está preocupada aí com a idade, com o tempo e com as mãos envelhecidas. E se a sua mão ainda não tá assim, pode fazer, inclusive, pra prevenir futuros danos e envelhecimentos a ela também, tá bom? Depois de você passar nas mãos aí e ficar fazendo esses movimentos, massageando, você vai deixar agindo por um tempinho, tá bom? Mas não se preocupa, não é por muito tempo, não. Você vai deixar a receita agindo aí nas suas mãos por pelo menos 20 minutos, tá? Entre 20 a 30 minutinhos aí, no máximo, você já pode remover toda a receita. E ó, quando estiver com ela na pele, fica longe do sol, tá bom? Não vai ao sol enquanto estiver com a receitinha na pele, não, tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui, mais uma vez, frisando, que não recomendo passar essa receita no rosto, não. Devido à pele do rosto, tem uma região muito mais sensível que a mão, tá? E fica a dica aí pra você fazer pelo menos 3 vezes por semana, dia sim, dia não, caso você já tenha esse problema, já esteja cheia de manchinhas, tá bom? Beijo grande pra todo mundo, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pergunta aqui abaixo. Se inscreve no canal se estiver aqui pela primeira vez. Beijinhos!